É hora dela, a melhor e mais completa competição de futsal do interior do Brasil, tô falando dela, vai! Copa Record de Futsal 2022, oferecimento Constru Marques, segunda maior loja do interior de São Paulo Conte Cola, essa é pra você, experimente! Tintas Pig, há 43 anos colorindo o mundo com você Maravilhas do Lar, tudo para a sua casa, num só lugar! Jaguari, café Jaguari, perfeito pra você! Tudo bem, ontem nós tivemos semifinal, né, da Copa Record de Futsal Masculino, lá na região de Sorocaba E aí as disputas foram complicadíssimas, duríssimas Tudo isso lá no ginásio do professor Jorge Abdelnur, lá na cidade de Angatuba Primeiro jogo da noite, você tá vendo aí na nossa tela, na nossa ilustração Foi entre Itapetininga e Itatui Partida mais uma vez, repito, disputadíssima Obviamente que as equipes querem um lugar, ou queriam, né, um lugar Nessa, uma vaga na final Só que foi Itatui que abriu o placar Finalizou a partida com dois gols final Portanto, dois para Itatui Zero para Itapetininga E Itapetininga que se despede da Copa Record de Futsal, tá? Já a segunda disputa, como você tá vendo aí Foi entre o time da casa, Angatuba e Itararé E teve goleada Ai, ai, ai O placar final foi de seis para Angatuba Dois para a equipe de Itararé Angatuba avança E Itararé se despede da Copa Record de Futsal Tá? Vem cá, por favor E hoje tem, hein Você passou aí o fim de semana, tá? De repente, naquela overdose esportiva Pelo contrário Segunda, terça, quarta, quinta, etc Tem jogo sempre da Copa Record E agora a gente mostra pra você Vai! Copa Record de Futsal Nesta quinta, dia 19 A bola rola no ginásio Hélio Augusto Garbini Zapparoli Em Duartina 8h15 no feminino Santa Cruz disputa com Ibitinga E nove horas O time da casa enfrenta a cidade de Lins Mais informações pelo site Futsal Record A emoção do esporte Tem que falar o endereço do nosso site Pro povo vão entrar lá e ver como é que tá funcionando Regulamento, etc Como é que são, né O andamento, os locais, os horários, etc Dos jogos Aí, ó Na sua tela pra você, hein Entra lá Quer saber como é que vai funcionar? Como é que vai ser rodado? Se vai ter jogo na sua cidade? www.recordtvpaulista.com.br Barra futsal Ok? Dito isso, ponto Final é mais uma edição do nosso Esporte Record Muito, mas muito obrigado sempre, tá? Pelo carinho da audiência Pela preferência Principalmente pela confiança É uma edição do nosso Esporte Record